O que é o Senado? É que pode dizer se ele vai ficar ou não. Veja, eu penso, sabe, eu não li a reportagem do presidente Sarney, mas eu penso que o Sarney tem história no Brasil suficiente, sabe, para que não seja tratado como se fosse uma pessoa comum. Ou seja, é importante investigar para ver o que houve. Vou contar uma coisa para vocês. Eu quando vejo na imprensa de São Paulo a pesquisa dizendo que a Rosiana é uma governadora aceita pelo povo do Maranhão. Eu conheço, eu conheço o Maranhão, gente. Eu já andei de carro e de ônibus nesse estado. Aí eu fico imaginando por que ela aparece bem nas pesquisas. Sabe por quê? Porque a Globo é do pai dela, o SBT é do Lobão, a Bandeirantes é não sei de quem. Ou seja, é a televisão falando bem deles o tempo inteiro. É por isso que essa gente aparece na pesquisa. Eu gostaria em especial de agradecer o apoio e a solidariedade que recebi durante todo o meu governo e nesta eleição de minha amiga Rosiana Sarney, uma das mulheres mais competentes da política nacional. Quero aproveitar para ressaltar a importância de eleger a Rosiana para o governo do Maranhão. É a certeza de uma parceria firme e produtiva para o bem do Brasil. Lula Lelé, a borbulhândia não é lugar para todo esse barulho.